Música Luiz Mar vivia de música, voz imponente e alegria na interpretação de Chão de Giz de Zé Ramalho. Música Esse vídeo foi gravado na casa de amigos no começo do mês de maio. Todo encontro tinha que ter trilha sonora. Ele era uma pessoa que contagiava a gente com suas músicas, seu jeito de ser sempre presente, sempre amigo, sempre disposto, pronto para qualquer hora. Você ligava para ele, chamava ele, convidava ele para alguma coisa, ele sempre estava disposto. A gente lembra quando a gente ligava para ele para ir lá para casa, era uma alegria nossa e uma alegria desde que ele chegava e tomava conta do espaço todo. Cantava, tocava e eu lembro até da nossa última transmissão lá. Foi espetacular. O artista colecionou muitos momentos com Cristiana Araújo. Durante seis anos, eles formaram a dupla Cristiana e Gabriel. Eles até gravaram um CD na época, mas logo depois Cristiano seguiu carreira solo. Luiz Mar também já tocou com as duplas Henrique e Juliano, Matheus e Cauã, Mayara e Maraíza e com a cantora Vanessa Camargo. Nesse vídeo, Luiz Mar toca violão ao lado da dupla Ugui Raí. Quantos shows fizemos juntos, inúmeros. Quantas viagens, quantos momentos ao lado desse grande músico, grande profissional, que era o Luiz Mar. Sempre dedicado ali a cada show que ele fazia. Em entrevista à Record TV Goiás, a mãe de Luiz Mar falou sobre o amor do filho pela profissão. Ele pôs as cordas novas porque ele ia trabalhar, né? Ele ia fazer um show, né? Eu ia fazer um show. Gostava demais desse violão, né? Demais. Isso aqui pra ele é tudo. Meu filho é músico, deu de idade, cinco anos de idade. Sonhos e planos interrompidos. Luiz Mar saiu de casa no setor Serra Azul, em Goiânia, na última sexta-feira e não voltou mais. Imagens de câmera de segurança de uma ferragista mostram os últimos momentos de Luiz Mar. Passava da uma da tarde, quando ele entra, compra uma corda e sai de moto. Segundo as investigações, na sexta-feira mesmo, depois de sair de casa, Luiz Mar andou por essa estrada de chão aqui, cerca de um quilômetro de moto, e estacionou a moto bem aqui, nesse local. E aí depois ele seguiu mata adentro. Um leiteiro contou pra polícia que no sábado pela manhã, ele passou pra entregar leite e viu essa moto parada aqui. Ele achou que era de alguém que estava aqui na região, pescando, algum morador daqui. Na volta, ele voltou a ver essa moto estacionada do mesmo jeito. No domingo, como ele não entrega leite, ele nem saiu de casa. Na segunda pela manhã, ao fazer esse trajeto de novo, da entrega de leite, ele percebeu a moto estacionada do mesmo jeito. E tinha chovido bastante no dia anterior, e isso chamou a atenção dele. Foi aí que ele comunicou às autoridades, chamou a polícia. A partir de então, o corpo de bombeiros, guarda civil metropolitana e também a polícia civil fez uma força-tarefa pra tentar localizar o Luiz Mar. Fizeram buscas aqui na região. E nessa terça-feira, às 5 horas da tarde, o corpo do Luiz Mar foi encontrado. Foi bastante árduo, porque lá é um local bastante íngreme, além de tudo, muito sujo. Mas a busca foi bastante constante nos locais. Fizemos a varredura, tanto com o forejador, quanto com equipes a pé. E quando foi por volta das 17 horas, mais ou menos, o corpo de bombeiro encontrou esse corpo. A guarda civil metropolitana e o corpo de bombeiros ajudaram a polícia nas buscas. A área é de difícil acesso. A localização do corpo só foi possível com a ajuda dos cães farejadores. As circunstâncias da morte estão sendo investigadas pela polícia civil. A família disse que o cantor estava com depressão. Ele havia se separado há quatro meses e estava sem trabalho por causa da pandemia.